oi pessoal tudo bom o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês minha bolsinha de ipse do mês de fevereiro eu convido a todos vocês para assistir e vai ser rapidinho vai ser vá ativo siga me lesbona ver o que veio esse mês de fevereiro ele diz assim hashtag ipse matchloven passando esse é o cartãozinho que veio esse mês de fevereiro próximo produto que de ipse que eu vou pegar oh my gosh olha que bonitinho esse pincelzinho a louca do pincel olha que bonitinho um leque tipo a vassourinha ai que bonitinho ai lá para passar iluminador tá ótimo real eu quero que assim é bonitinho ai lava ai lava ai lava amei um pincel o próximo que eu vou mostrar para vocês depois a bolsinha veio assim ó ela é comum é um tecido jeans jeans aí aqui no zíper onde abre tem o nome ipse aí dá para vocês verem ipse e é o formato de uma uma boquinha lindo ai lava e aqui aqui a aqui é como um como plástico e plástico vamos abrir veio que veio esse mês de ipse ou esse ai esse 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 bairro e lipstick da da nix e aí tem que caiu uma coisa velha olha o mais acho sempre tem que cair aqui ó hein já fazer aqui um short uau I love it color bonita cor gostei ó tá bem bonito NYX, eu gosto dos produtos da NYX Aí está, ele é assim Tá bonito Próximo que eu vou mostrar pra vocês Hum, ele é assim, ó Olha, assim Deixa eu ver, ele é assim Olha Corta e sai muito É um cremezinho Bem, 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 bem Cheiroso Bem cheirosinho É um creme Próximo que eu vou mostrar pra vocês Um highlighter, quando eu queira chamar Aqui vem o desenhozinho do Instagram Ai, aqui tem um coelhinho, ó É coelho Não testa em animais Que bonitinha Aqui é um beija-flor Tá linda a caixinha Amei a caixinha Ai, que bom que esse aqui não testa em animais I love it Deixa eu passar aqui um pouquinho Vamos ver Ó Esse aqui, ó Tá bonito Tá bonito a corzinha I love it Gostei Cheirosinho também Próximo e último que eu vou mostrar pra vocês É esse, ó Esse, ó Esse delineador Esse é da Da Absolute E aqui diz Nano Line Nano Line Nano Line Algo assim Deixa eu ver É grande É um tamanho grande, ó Size grande Hum Uh, bem fininho, olha Olha Tá bonitinha Deixa eu ver Uh Bem pretinho Ó Oh my gosh Vou passar não Porque se não Se fosse É esse Pronto Que é meu amor? Hein? Que paixão A bolsinha vem assim, ó Dentro ela é Cor de laranja Assim Tá vendo? Que bonitinha E vocês Os cinco produtos Que vieram O Lipstick Baron 1 O Iluminador 2 Que veio aqui Que eu amei Amei Dois O creme Três O Delineador Quatro E O pincelzinho Cinco O pincelzinho O meu favorito Lindo Lindo I love It's beautiful Bom pessoal Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Dez seu joinha Deixe seus comentários Suas sugestões Não se esqueçam De ativar as notificações Toque no sininho Quando você toca no sininho Automaticamente ele prende E quando eu postar meus vídeos O YouTube Manda pra vocês Na primeira mão Obrigado Beijo No coração de cada um de vocês Deus abençoe Bye Tchau